E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal da Albucarro, a sua loja de sonhos e acessórios automotivos na internet. Hoje a gente tá vindo falar pra vocês aqui sobre o CRX Compact, tá? Esse aqui é o crossover de duas vias da Tarampis, tá? Esse crossover é indicado aqui pra projetos que são menores, né? Você vai tocar aí um subwoofer, uma corneta, um tweeter, esse cara aqui vai poder te ajudar, beleza? Então vou tá te mostrando aqui a parte de baixo que ele tem as entradas, tá? Aí a entrada que vai vir do MP3 Player, né? O RCA que vai sair de lá. Normalmente quando não tem crossover vai direto pra um módulo. E com o crossover o RCA vem pra cá e daqui sai pros módulos, beleza? Então aqui na parte de cima ele tem aqui já um filtro subsônico, né? Esse filtro aqui no qual ele vai melhorar aí o desempenho do seu sistema, tá? E aqui na parte de cima ele tem o Base Boost, tá? O Base Boost aí nada mais é do que um ajuste das frequências mais baixas, tá? Ele vai dar um reforço. Você que gosta de ouvir aquela música que tem um grave bem pesado, você pode tá regulando aqui o Base Boost que ele vai te ajudar aí, beleza? Aqui ele tem a Via Low, tá? Que tem o ajuste de ganho. E aqui os cortes de frequência, né? O quanto você quer abrir aí. 250 Hz, 450, 700. E aqui a Via High. A Via High tem o ajuste de ganho, o Level também. E o quanto aí você vai querer fechar a sua frequência, tá? Aqui 1,5 kHz, 3 kHz, 5 kHz, enfim. Aí você pode ir descendo também e abrindo mais aqui, beleza? Aqui ele tem a luzinha de ONU pra saber se tá ligado. Aqui ele tem a entrada de alimentação, positivo, remote e negativo. E aqui a saída aí das vias, beleza pessoal? Então é um excelente crossover aí que vai te ajudar muito bem deixar o som bem equalizado e com uma pegada diferente, beleza? Se você gostou, eu tô deixando um link aí na descrição pra você acessar o nosso site com uma promoção aí pra quem é inscrito no canal vai ganhar um super desconto na nossa loja, beleza pessoal? Então é isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima. Valeu!